Vale, 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 Azulão, meu grande amor, o fim é terra! Boa tarde, pessoal. Iniciando aqui a apresentação dos novos reforços do Azulão. Gabriel Talhari, Luiz Felipe, sejam muito bem-vindos. Que seja uma trajetória muito feliz aqui com o Azulão. Passar a palavra para o nosso executivo, Cid Clemenes. Fica à vontade, Cid. Boa tarde a todos. Nação Azulina, mais uma vez. Agradecer aqui a presença também do Major Aldo Pereira. É com muita satisfação que a gente apresenta os dois atletas. Desejar boas-vindas aqui no CSA. Que tanto o Luiz Felipe como o Gabriel possam ser muito felizes aqui com a gente. Dois atletas, dois atacantes com características distintas. Mas que vêm com o propósito de nos ajudar dentro da competição, dentro da temporada, com o objetivo maior da conquista do acesso para a Série B. É evidente que nós temos uma competição importante, que é a Copa do Brasil. Temos um jogo dificílimo no dia de amanhã. E contamos com o futebol de vocês, com o profissionalismo, com a entrega dos dois atletas. Dois atletas jovens ainda. O Gabriel com uma certa experiência, já por ter vivenciado um pouco mais, até pela idade. E o Luiz também, com um potencial muito grande. E vem nos dar uma expectativa muito grande, não só para a diretoria, mas para a comissão técnica, também o nosso torcedor. Que eles possam fazer tudo aquilo que eles estão fazendo, estavam fazendo nas suas equipes, antes de chegar até aqui. Desejo boa sorte para vocês dois, e que vocês sejam muito felizes aqui. Tá bom? Dando sequência aqui à nossa apresentação do Jôs Reforços do Jô Azulão, o Arnal Oliveira, do Timarço da Gazeta, perguntou para o Gabriel. Gabriel, fale um pouco do seu estilo de jogo, e como você chega aqui no CSA hoje. Primeiramente, boa tarde, e agradecer a oportunidade da direção, da comissão técnica, para estar fazendo parte desse grupo, desse clube, desse clube gigante. Minhas características são, é um jogador de muita técnica, de boa finalização, e eu venho aqui para poder ajudar o CSA, para poder colocar o clube de onde ele não deveria ter saído. O Arnal também pergunta, você atuou no Brusque no ano passado, conhece bem o time atual? Conheço, conheço bastante jogadores que permaneceram lá, permaneceram bastante atletas do elenco do ano passado. Um clube muito qualificado, jogadores de alto nível, mas tenho certeza que a gente, jogando em casa, com o apoio da torcida, que vai estar cheio o estádio, então a gente vai fazer um grande jogo e trazer essa classificação aí. O Arnal pergunta para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, boa tarde. O CSA tem procurado o atacante e goleador. Você se considera com esse perfil? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a diretoria, todo o esforço, todo o trabalho que está me trazendo para cá. Acho que se o CSA me procurou, acho que ele encontra esse perfil em mim. Espero corresponder à expectativa da diretoria e dar sequência no trabalho como eu dei no Carioca, a gente veio para cá. O Arnal também pergunta aqui, Luiz, você chega para fazer parte de um grupo que principalmente quer votar a Série B do ano que vem, né? Como é que você observa isso? Acho que o tamanho do CSA, acho que não deveria estar na Série C, a gente sabe do tamanho da grandeza, a torcida e a estrutura. Acho que unido, acho que com o grupo, a qualidade que a gente tem no grupo, acho que a gente tem totais condições de subir para o acesso, que é o nosso principal objetivo. O Tainan Melo, Sport News Mundo. Taliari, boa tarde, seja bem-vindo. Você já trabalhou com o técnico Vinícius Bergantino, em Tuano e no Santo André. E agora trabalha com ele novamente no CSA. De que forma o treinador tem ajudado na sua evolução, na sua carreira? Boa tarde, o Vinícius é um grande treinador, uma pessoa que me ajudou muito desde quando eu fui para o Ituano. Eu fiz dois anos muito bons com ele, muito bom. Ele como treinador, muito feliz de estar podendo trabalhar com ele novamente. No Santo André, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com ele de novo. Ele foi um cara que me deu a confiança, que eu passei por um ano difícil no Brusque, que eu vinha de um ano com uma lesão. Então ele resgatou minha confiança, me deu uma oportunidade. E quando veio o convite dele para poder vir para o CSA, sabendo da grandeza do clube, das expectativas que a gente tem durante o ano, que é o acesso, né? Então eu não pensei duas vezes antes de vir para cá. O Tainé pergunta para o Luiz. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo também. Em questão de gols marcados, essa é uma das temporadas que você mais tem balançado às redes. Você fez quatro gols no Campeonato Carioca. O CSA carece a um tempo de um centro-avante, que seja participativo nesse quesito. Como é que você lida com essa responsabilidade? Acho que é uma responsabilidade boa. Acho que esse ano podia ter mais sequência. Espero continuar tendo essa sequência aqui no CSA e dar continuidade no trabalho. Agora uma pergunta mais para o Joiz. Como é que vocês enxergam essa chegada ao CSA? Quais as expectativas para essa temporada de 2023? Pode começar o Gabriel, depois o Felipe. As expectativas são as melhores possíveis. O que a gente está falando aqui, a gente está vindo para um clube grande. Uma torcida apaixonada, que sempre vai apoiar a gente. Então a gente tem que dar o nosso melhor para poder colocar o clube de onde ele não deveria ter saído. No mínimo está jogando uma Série B, o clube vem com uma grande estrutura. Então a gente vai trabalhar, vai focar para poder conquistar esse grande objetivo do clube no ano. A expectativa é enorme. Sabemos da responsabilidade de estar dependendo do CSA. Mas acredito que com a qualidade que tem no nosso elenco, a gente vai conseguir o objetivo maior que é o acesso. Sejam muito bem-vindos, contem com a gente do CSA. Que seja uma trajetória muito feliz. Tamo junto. Tchau.